Confere o seu equipamento, tá quase na hora. Ele tá mirando aqui. Pô, vai ser que o jogo de Alan não tá rodando. Pô, eu fiquei com ele de novo. Eu falei que vai tentar entrar alguma vez. Ele falou que vai tentar só amanhã. Ah, velho, Alan tá me assando. Não tá sem jogar, mano. Não, não é isso, mano. Vai ser ele também, né? Tá colhendo assim, tá baseado. Tá, mas rapaz, o cara que liga, abre o jogo, o Warzone, ele já tem que tá... Paciência, se ele já tá sem paciência, já tá errado. Realmente ele não tem nem que vir jogar. Warzone, ele exige isso de você. Paciência. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Bom, mano, sabe qual que é essa skin aí? É de um jogo, né? Agora eu tô te lembrando. Que é sobre a mitologia nórdica mesmo, que aí a mulher principal é exatamente sua tatuagem. Vou lembrar aqui, eu vou pesquisar aqui, deixa eu mandar. Não, 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 é de um jogo. Não, eu sei, mas que eu vou chamá-la de lagar. Olha, tem um maluco no segundo, né? Eu vou subir pra pegar ele. Bora. Bora. Pulou, pulou, pulou. Tem um maluco aí embaixo, hein, o Eric. Vamos achar esse vagabundo aí, tá? Tá em cima aí, não tá de cima. Tá em cima? Tá, não me vejo aí. Tá em cima. Nossa, arma de guerra boa, hein. Oxe! Onde está no espírito? Pô, maneiro esse bagulho também do... Tipo assim, tu pega o coletão, tu dropa as 5 placas aqui do tempo. Aí não engole as placas. Não percebi isso não. Percebi agora. Olha o cara aqui. Pega o bagulho logo pra gente fazer o loadout, gente. Eu não, vou fazer o loadout. Foi o bom caso, quer dizer. Nossa, quase fui. Porque o gás já vai voo. Ah, olha o cara aqui comigo. Tem gente em cima, hein. Em cima, em cima. Fica cá, vem. Tá, por favor. Fique só. Obrigado. Agora ferrou, os caras vão marcar a caixa. Vão mesmo. Vou tentar subir e pegar eles. Vem, gás. Chegando. Vante inimigo ativo. Ó, tem um maluco bem à sua esquerda aí, Eric. Ó, caixa de... Ops! Tchau, que tal. E aí, pega o que? Fim, pega o que? PORRA! CONTABIL, PORRA! CONTABIL, PORRA! 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 Mais, mais, mais. Só tinha eles dois, eu acho. Opa! Opa! Olha o gás. Eita! Gás na bunda, gás na bunda. Posicionar, potenciado. Ai! Aqui na frente. Janela. Opa, na casa. Casa tem. Casa do lado tem aí. Tá vindo, tá vindo. Vem. Falta um. Boa. Dá pra eu ir atrás. Aqui, aqui, aqui. Tá mesmo? Ah, é da equipe, né não? Não, é da mesma equipe. Mas não deu a equipe eliminada? Porque deu tempo de voltar. Porque ele matou o Rick, pô. Ele matou o Rick e os amigos voltaram mais rápido. E vão vir aqui? Não, devem vir na caixa. Provavelmente não, aqui é gás. Ai. Que isso mano, o cara... Eu vi, eu vi. Ele tá aqui, ó. Alvo em movimento. Factorio. Ele tava mirando em mim também. Pode ver que eu tô marcando ele. Pensei que ele tava mirando em mim, mas era em Rick. Ai, ai, ai. No teatro, no teatro. Factorio. Vamos ter que passar... Vamos ter que tentar... Pô, não tem como sair daqui. Cara, eu cheguei o colete do maluco e ele continua atirando, mano. Vamos pelo lado, o Eric. Volta e vem pelo lado. Vanti inimigo ativo. Vanti em placa aí, tá trocar? Cerado. Ataque de dispensão, aliado chegando. Ó, o cofre aqui, ó. Ó, mano. Legal. Opa, tirei o colete lá em cima. Que droga, caí. Não era pra eu ter feito isso. Eles estão jogando granada de coisa lá. Aham. Subindo. Tá aqui embaixo, mano. Pô, tá subindo. Ele dá bom. Ai, ai. Dá não, dá não. Vem, vem, vem. Vem que eles vão vim. Caraca, atende que vocês estavam lá em cima. Meu Deus. Ixi. Você achou que eles estavam lá em cima? Uhum. Tão subindo. Ai, a gente parou no break. Tô até avisado. Quando você tá de volta no jogo. Suaves. Vante inimigo ativo. aqui no loot, seu loot está safe, Gabriel oi? tem, eu nem vendo tá aqui das costas, Eric tá aqui ainda o cara, mano, esses dois em cima tem gente, em cima da gente em cima da gente em cima da gente vamos subir os três, acho que dá pra gente pegar o cara vai voltar aqui no lixo dele, mano vante inimigo ativo eu peguei no terreiro, pressa aqui, 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 derrudei lado tem outro aqui em cima vem comigo aqui, 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 aqui subiu, subiu rápido ai 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 os colegas estão mortos continua na luta deles com tags colega de esquadrão remobilizando segura aí Eric o cara tá lá o cara tá lá vou morrer, morreu no loot, achei tem dois, hein o cara tá atrás da caixa, olha lá eu tô atrás do Rick eu saí daí já, hein vante inimigo ativo vamos sair daqui que a gente tá muito no baixo, mano a gente precisa subir tem caixa munição aqui, precisam? precisam, né? precisam, né? precisam, ah tá bom vou pegar uma casinha dessas vamos pra safe pega a casa da safe vamos pra casa da safe vamos pra casa da safe vamos pra casa da safe acho que tem tem certeza tá na carteira, depois eu te dou tá apoiando aqui o controle ó, pegou a gente aqui, hein no skipinho ali tem da loja tô marcando aqui atrás o Rick é, o Rick vai pra gente pra cá tem gente aqui, ó tá volta, Rick não posso nem andar aqui, senão ele não deu errado tem suspensão inimigo soldado inimigo por perto foi o o o o cara já sabe que nós tá aqui a gente tem que passar eles vão ter que vir pra cá quase é nosso quase é nosso, passa por trás o 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